Olá galera, vamos começar mais um vídeo aqui na Elder Dragon, eu sou o Davi e você está assistindo mais um episódio de Minecraft Social, segunda-feira que eu estou fazendo gravação e como eu falei nos vídeos de Outro, hoje agora os vídeos que eu estiver fazendo de joguinhos, que eu gravar já tático logo no canal, pelo menos no dia seguinte, tudo editado bonitinho, claro né? Mas, segunda-feira é aquele dia que eu estou mais devagar, cansado, a loja teve o final de semana agitado, a gente fez promoção forte no site também, tivemos dois torneios, enfim, a loja ficou, me tomou as energias, né? E domingo eu já gravei Outro, que já é um jogo que cansa também, porque é um jogo pesado de você, em relação a dificuldade do jogo, né? E então hoje para pegar mais leve, começa com um creativezinho, né? Para iniciar as gravações da semana, e vou dar um tourzinho na nossa cidade, vamos ver como é que ela está, para dar aquele recapzinho, ó. Aí temos as nossas mansões, pequenas mansões, ué, tem mais alguém morando aqui, e rapaz, esse cara é normal, é todo, todo, cada episódio, o cara está numa cama, essa bibliotecária, aí, né? Nossas casas antigas, o que eu fiquei bolado, é que com essa última atualização, e rapaz, tem um neném aí, maluco, esse neném eu nem vi, rapaz. É, mas o ruim é que provavelmente, por quanto do emprego dele, eu acho difícil que ele, que esse neném aí, vá morar aqui, né? Não sei, eu acho difícil, né? Bem, alguns continuaram, mas assim, a última atualização, os aldeões ficaram menos fiéis à cama deles iniciais. Isso em particular é uma coisa que eu não gostei na última atualização da .14.2, eu achava que estava mais coerente a atualização. O que que está fazendo? O que que está fazendo esse gole aqui dentro? Que parada mais aleatória, maluco. Tem um gole. Caraca, maluco. Bem, aqui, né, eu fiz essa extensão aqui, ó. Com isso, a gente tem essa área comercial, já tem até gente que já está trabalhando aqui nessa região, na nossa fazenda da outra, do outro bairro, né? Que aqui agora é tipo assim, aqui é um bairro, aqui é outro, né? E eu já comecei a delinear essa parte aqui, essa região, né? Eu ainda não concluí as casas, né? Porque eu estou... Vou até fazer uma coisa aqui, ó. Deixa eu delinear de uma vez aqui. Acho que é aqui, né? Isso aí. Se não me engano é isso aqui. Isso. Mas assim, eu vou botar essa mais ou menos umas casas padrões aqui, né? Obviamente tem o nosso sempre adorável espectador que vai me perguntar do porto. A gente vai chegar a fazer o porto. Deixa eu só falar uma coisa em relação até o porto, mesmo. Eu estou tendo cuidado de fazer uma mexida nesse rio. Pode ver que esse rio já ficou bem mais largo. Se vocês repararem, pelo menos, né? A cada vídeo já vai ficar um pouquinho mais. Porque ainda quero ele mais largo do que está aqui. Aqui está muito estreito ainda. Mas antes aqui era quase fechado, praticamente. Agora já tem pelo menos uma passagem aqui. Deixa eu até fazer aqui, né? Eu ainda vou ampliar mais isso aqui. Isso aqui eu tampei que tinha uma água que eu tirei, né? E o porto vai ser aqui. Só que assim, o porto eu vou demorar a chegar nele. Porque a gente ainda está ali naquela região, né? E eu ainda estou construindo para lá. Lógico que eu estou construindo para lá. Mas ao mesmo tempo já estou montando as coisas para fazer para essa parte aqui também da cidade, né? Então em algum momento aqui eu vou botar uma ponte, uma ligação. Não sei exatamente ainda, mas eu vou fazer com as duas áreas, né? Então essa região aqui vai ter uma pontezinha. É bom até fazer uma ponte não muito baixa, né? Só que às vezes, para eu fazer a ponte, eu primeiro tenho que fazer o rio do jeito que eu quero. Isso aqui muito provavelmente vai ainda recuar mais e tal. Para o rio ficar do tamanho que eu acho interessante, né? E aí depois disso eu vou começar a construir de fato aqui, né? Aqui, o problema é assim, essa região aqui está muito estreita. Essas árvores vão vazar, não tem jeito. Porque eu vou ter que ampliar muito isso aqui. Vou tirar essa árvore daqui, ó. Aí, olha lá. Vou tirar aqui também. Pronto, aí já... Não é difícil aumentar, né? Mas vai dar um trabalhinho. Vou vendo aos pouquinhos e tal. Porque não é muito a minha prioridade. Aqui já está mais largo. Aqui ainda está muito estreita, hein? Muito estreita. Vai ter que mexer muito. Sacou? Então eu vou fazendo aos poucos isso. Para a gente poder depois... Depois acertar melhor, né? Com certeza vai melhorar muito aqui. Ó, isso aqui eu vou diminuir pra caramba. Põe aqui não. Ih, aqui ó. Eu já fiz lambança, né? Deixa eu tirar isso aqui, ó. Então agora eu vou fazer um buracozinho errado. Pronto. Ó, o Rio já... Já foi melhorando aqui, ó. Beleza. Já foi... Já deu uma melhorada. Show. Vamos ver um pouquinho como é que está a cidade. Agora, é interessante que eu vou querer mostrar que a gente já tem um fluxo, né? Do outro lado da cidade maior, né? Muito fazendeiro ainda, né? Porque tem essa fazenda com três espaços ali, mas... A gente já tem um bastante fluxo. Fora que tem bastante profissão também. Eu só tô bolado com o golem aqui dentro, cara. Como é que esse golem foi parar ali, né? Troca de ideia. Só nas tretas, moleque. Eu acho que a versão 1.14.2 eu ainda não usufrui muito do que teria de novidade dela, mas... Em relação ao que ela implementou, eu não gostei muito, não. Eu acho que a 1.14.2 não foi tão avanço assim, não. Achei que a 1.14.1 foi uma coisa melhorada, não teve nada assim... Agora, a versão 1.14.2 eu já fiquei meio ressabiado com ela, né? Vamos ver, né? Sei que o jogo ainda vai ganhar muitas novidades ainda, nesse ano, né? Mas eu acho que tem que dar ainda uma melhoradinha, né? Ó, essa parte aqui do Rio, por exemplo, tá muito ainda longe do que eu quero pra... Esse aqui tá muito longe do que eu quero. Definitivamente não é nada a ver com o que eu quero. Eu falei, aí eu vou primeiro... Primeiro eu vou... Aos pouquinhos, eu vou fazer outras coisas que são prioridades do... Da nossa cidade e tal, mas... Aí vamos... Aqui já deu a largada já boa. Já melhorou. Ó, já tá menos pior já do que o que há, entendeu? Vamos ver como é que estão as coisas aqui. Assim, uma das coisas que eu não gostei nessa versão é a mudança no comportamento dos aldeões. De certa maneira, algumas coisas pioraram. Por exemplo, olha lá. Cara, tá mijando isso aqui, esse personagem. Porque eu fiz ali a área pela trabalho dela ali. Aí só fui vendo o personagem indo pra lá, indo pra lá. Não para, não trabalha mais os personagens aqui. Essa... Essa vila tá... Bem zoada, assim. Alguns... Beleza, vários estão fazendo a atividade deles, mas tem... Um percentual de villagers que estão zoadas, assim. O que ela está aqui? Tá, beleza. Tá meio zoada o negócio. Isso aqui eu andei mexendo. Essa vila ampliei bem, ela. Assim. Aí tem uns negocinhos. É o Kui aí. Tudo aí. Mas... Não... Não me satisfez nessa situação, não. Acho que o personagem... Já tinha atividade dele. Não sei por conta de que que ele resolveu... Ficar meio zoado nisso. Aqui tem uma outra cidade. Tem que ter um templozinho, né? Não tinha reparado nisso, não. Agora que eu reparei. Deixa eu ver esse templo aqui. Olha só. Deixa eu ver se tem algum... Escadaria... É, mas tá meio tapado isso aqui. Esse lado aqui também tá. É. O interessante é que eu posso... Usar esse prédio que tá aqui perdido, né? O templo tá meio misturado a outra área ali, né? Que eu tô vendo. A gente pode... Desoterrar esse templo aí. E usar de atração turística na cidade, né? Vamos ver aqui. Como é que tá isso aqui? Isso aqui, sem dúvida. Então, agora... Agora viramos arqueólogos. Se não me engano, é o templo também. Uma coisa pra gente não quebrar nada do templo ali em si, né? Vamos... Desoterrar esse templo ali. Vamos ver. Eu não sei se aqui tem alguma ligação. É, aparentemente... Mas eu penso que não faz parte do templo não. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui é a entrada, né? Deixa eu ver se tem alguma passagem aqui em frontal. Não, né? Podia criar, né? Podia criar, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa, não, né? A gente podia criar uma passagem aqui. Tá aqui, reto. Tá aqui, pronto. Show. Beleza, ó. A gente vai transformar isso aqui no... Futuramente vai virar uma atração turística, duro. Um prédio a menos pra eu construir. Ó, o sol tá lindo, hein? Pô, deixa eu ver como é que tá aqui o negócio na cidade. Tem o tempo de pegar a galera aqui ainda. Ó, o gole perdidão, ó. Olha, estragaram bonito aqui, hein? Deixa eu te falar, hein? Ah, ele meio que bugou, né? Esse gole otário tá fazendo aí. Vamos ver aqui. Aqui como já não tem mais os sininhos, aí a gente fica por aqui, né? A galera. Galera boa, essa é uma galera boa, né? Então, a galera ainda não tá fazendo nada da vida, né? Quer dizer, tá... Não tá no chat aqui da galera, né? Bizarro que eu achei que nem ia nascer mais gente por aqui, nasceu, né? Aquele bonequinho lá, né? Ih, olha lá. Chegou na hora, maluco. Rapaz, que suruba é essa? Nasceu mais um picolete ali. Meu Deus do céu. Tá uma suruba nervosa ali, rapaz. Caraca, mano. Nossa, a cidade tá maneira, tá ficando legal o negócio. Ó como é que é. Tá aqui assim, já dá pra gente ver como é que a coisa tá. Pô, hein? Pega o primeiro episódio e compara com esse aqui aí já, né? Claro que falta muita coisa, né? Assim, é... Eu assisto episódios também de vez em quando. Não com muita frequência. Mas vejo gente... E aqui que tem? Isso faz parte também? Que isso aqui? O legal era desenterrar tudo, né? Isso aqui aparentemente... Ah, lá! Tem uma passagem aqui, ó. Aí sim. Tô vendo que tem uma passagem. Aí a gente pode... Desoterrar isso tudinho aqui, ó. E tem uma passagem aqui também, né? Deixa eu ver qual é a que é. Provavelmente tem aqui também. Ah! Pô, dá pra fazer altas paradas. Isso aqui, ó. Vou terminar isso aqui depois. Aí você vai soterrar literalmente isso aqui, né? Ainda tem uma lava aleatória aqui. É isso aí, ó. Essa vila tá... Em bom estágio de crescimento. Muitas e muitas atividades. Muitos e muitos golems. Então é isso. Próximo episódio que a gente tiver de Minecraft Criativo, obviamente, a gente vai ter... Mais mudanças aqui, né? Beleza? Então é isso aí, gente. Até a próxima!